Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma, amar sempre. Começa agora no Fantástico, uma reportagem especial sobre Chico Xavier. O guia espiritual de milhões de brasileiros, o homem que consolou famílias e transformou vidas, morreu há oito anos e deixou um segredo. É um código secreto, uma senha que ele usaria do além, de acordo com a crença espírita, quando voltasse a falar com os vírus. O Fantástico investigou esse código, falou com as únicas três pessoas que conhecem o segredo. E durante essa investigação, os nossos repórteres descobriram um novo mistério. Segundo os espíritas, o guia espiritual de Chico Xavier, conhecido como Emmanuel, teria reencarnado na Terra. Mais precisamente, em São Paulo, seria um menino de 10 anos. Uberaba, setembro de 2010. Estas três pessoas guardam o código secreto de Chico Xavier. Filho adotivo, o médico, a amiga. Os três ainda vivem na cidade do interior de Minas, que se tornou a capital espírita do país. Aí ontem eu falei pra ele de Chico, eu... E quando o senhor foi embora? Nós temos, assim, uma maneira de saber que é o Chico Xavier, certo? Ele era um homem prudente, que pensava em tudo. O espírita mais famoso do Brasil pensou numa senha. Uma forma de garantir a autenticidade de uma possível carta que ele enviaria do além. Vocês vão ficar sabendo quando eu mandar. Então vai vir essas três palavras. Cada um tem uma palavra. É, cada um tem uma palavra, cada um tem seu segredo. Nos dá a maneira de a gente certificar-se que é do Chico Xavier. E onde é que você guarda isso? Meu segredo? Ué, comigo. Mas tem um papel, alguma coisa? Não, não tenho. Mas é uma palavra que, vindo do Chico, você não esquece jamais. Mas... E o senhor não sabe a palavra que está com a Kátia, nem a palavra que está com a Kátia? Não, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Chico Xavier ainda não fez contato? Por carta psicografada por algum médico? Não, infelizmente. E o maior interessado de tudo isso, se fosse verdade, sou eu. Os guardiões do código receberam a senha oito anos antes de Chico morrer. Ele dizia que ele ia desencarnar num dia que o brasileiro estivesse muito alegre. Coincidentemente, foi no Penta, no dia 36 de 2002. Nem na morte, Chico queria fazer alarde. Preferia manter a mesma descrição que teve enquanto vivo. A minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles, junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor. Através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente, desde 1927. Ao todo, Chico psicografou, ou seja, teria recebido dos espíritos 412 livros. Nosso lar, o mais famoso, vendeu quase 2 milhões de exemplares. A obra, que teria sido ditada pelo espírito de André Luiz, descreve a vida depois da morte segundo a doutrina espírita. E o Chico, por mais que ele não seja o autor de fato, ele é o carteiro, ele é o meio por onde ele trouxe isso. A história, publicada em 1944, agora se transformou em filme sob o comando de Wagner de Assis. Sempre me atraiu muito a força dessa história, como drama, como paradigma humano. Para mim, aquela transformação daquele homem, que vence a si mesmo, era muito importante. O homem é André Luiz. Um médico que só depois da morte teria percebido que não cumpriu sua missão na vida. Por isso, de acordo com o espiritismo, antes de chegar à cidade em que os espíritos aprendem a evoluir, tem de passar um tempo no umbral, uma espécie de purgatório. A equipe diz que durante as gravações, aconteceram coisas do além. Nós estávamos filmando a entrada do personagem na cidade. E eu comentei, puxa, essa hora ia ser bonita se umas borboletas revoassem. Mas não dá para você fazer isso se você não planejou, se não arrumou as borboletas. E o que aconteceu foi que quando eu vi o resultado da cena na tela, eu vi uma borboleta voando lá e passando literalmente para dentro da cidade junto com eles. Uma espécie de hospital para curar espíritos, recriado no cenário das filmagens, acabou se transformando num local especial para os atores. O pessoal estava cansado, pressão alta, dor de cabeça, brigou em casa, ia lá e dava uma deitada e, segundo todos, dava uma reenergizada no hospital. Aquele lugar ficou um lugar de conforto, um lugar de ficar melhor. E a dizer que tinha, assim, entidades que circulavam, provavelmente tinha. Em apenas cinco dias, nosso lar foi visto por mais de um milhão de espectadores. Um recorde de bilheteria. Agora, lidera a votação nacional para indicação ao Oscar, ao lado de um outro filme sobre Chico Xavier, dirigido por Daniel Filho. Paulo Goulart participa dos dois longas. Espíritos existem. A vida acaba após a morte. O filme do Daniel é muito mais documental, não é? Mostrando o que foi a vida dele. O nosso lar não mostra o lado transcendental, que é uma grande curiosidade e muito bem realizado também. O que é a vida do outro lado? Nelson Xavier não acreditava em vida do outro lado. Não acreditava nem em Deus até encarnar no cinema o personagem que acendeu sua fé. Você é ateu. Eu sempre fui. Mas a experiência com Chico foi uma coisa tão... reveladora, né? E um montão de castas. A semelhança do ator com Chico Xavier impressionou o público. Para Nelson, a entrega teve uma explicação sobrenatural. No primeiro dia de filmagem, eu pedi que ele estivesse comigo. Pediu? Pediu. Eu senti isso. E ele me acompanhou sempre. O que mudou na sua vida depois que você interpretou o Chico Xavier? Eu costumava até falar de... o novo Nelson. Porque aqui em casa, eu sou muito menos exigente, muito mais paciente, muito mais tolerante. É um prazer poder falar dele para muita gente, porque eu devo isso a ele. E Chico dizia que tudo o que tinha, devia aos seus mentores espirituais, especialmente Emmanuel. Eu deixei de trabalhar dois dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais, mas por que você não está trabalhando? Eu disse, o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim, o que o outro está fazendo? Ter dois olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Em 98, Chico revelou um segredo sobre Emmanuel para um pequeno grupo de espíritas. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele, dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Mas onde estaria? É uma pergunta que intriga a muitos estudiosos. A verdade é que ele está reencarnado no estado de São Paulo e vai agir na educação. Quem sabia onde estava reencarnado Emmanuel? Somente Francisco Cândido Xavier. Enquanto pôde, Chico trabalhou. Não negava esforços para atender a todos. E filas intermináveis se formavam na frente da Casa do Espírita. Pessoas que acreditavam que seria possível se comunicar com entes queridos que tinham morrido. Eu procurei o Chico numa fase muito difícil da minha vida, quando eu perdi o meu filho, o Leonardo. Leonardo tinha apenas 2 anos quando morreu afogado na piscina de casa. Eu e o Lalo, nós estávamos assim muito desesperados e nós recebemos uma mensagem do Chico. Essa mensagem foi linda, dizendo coisas assim no sentido da gente ter esperança. A cantora Wanderleia foi apenas uma de muitas mulheres que se consolaram com mensagens de Chico. A dor e a busca por esperança são tema de As Mães de Chico Xavier. O próximo filme sobre o líder espírita só estreia ano que vem, mas o Fantástico exibe agora cenas em primeira mão. Sou eu, Matheus. Quero te falar algo que não tive tempo de falar. No longa, a vida de três mulheres é transformada após o encontro com o médium. Na vida real, as cartas psicografadas por ele mudaram o desfecho de três julgamentos. João Francisco de Deus, acusado de matar a esposa, Hoje é um homem livre, graças a uma destas cartas. Eu tenho que dizer para todo mundo que existe vida depois da morte. João era casado com Cleide, uma bancária que em 75 foi eleita Miss Campo Grande. Um dia, depois de uma festa, os dois estavam no quarto quando a arma de João disparou. Desesperado para provar que teria sido um acidente, ele buscou a ajuda de Chico Xavier. Ela é uma miss? É. A sua Cleide Maria está aqui com a gente. Ela vai escrever para você. Fique com Deus. O júri popular considerou a mensagem que teria sido enviada a Chico Xavier por Cleide e absolveu João por unanimidade. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. A família da vítima não aceitou a sentença e entrou com recurso. Mas no segundo julgamento, a carta que teria sido psicografada também foi levada em conta e o tiro foi considerado acidental. Por isso, João acabou condenado apenas por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ele não chegou a cumprir pena porque quando todo o processo terminou, o crime já havia prescrito. João se casou novamente e deu o nome da primeira mulher para a filha do segundo casamento. Eu procuro me vigiar, me policiar. Assim, eu quero me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa boa, porque eu não posso negar isso. Faz parte da minha vida agora. O homem que transformou vidas deixou cerca de 2 milhões de seguidores e um número maior ainda de simpatizantes. Deixou também um último segredo. Se quando me passa um segredo, vai morrer comigo. Então, o segredo que ele falou para a gente, a gente jamais vai passar para frente. Eu não vejo a necessidade de passar para ninguém. Não? Não. O senhor acha que ele vai voltar a fazer contato quando o senhor ainda estiver aqui? Aí eu espero que sim, né? Espero que sim. É sua força, é sua fé Impossível esquecer o nome de Chico Xavier Impossível...